São como veias, serpentes dos rios que trançam do coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras e do céu Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lendas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Mortam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao depois Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos Legenda por Sônia Ruberti Música Lendas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço pro coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Luta com unhas e dentes pra termos direito aos dois Vem o milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão Música 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 Música